É que as mensagens são construtivas e não destrutivas. Mas o que seria isso? Elas mantêm um conteúdo sempre edificante, aplicável no desenvolvimento diário do coletivo, para que o pessoal consiga interagir usando esse conselho como fonte de inspiração. Ou seja, são mensagens que ajudam a construir coisas. São mensagens, num linguajar mais comum, são benéficas, são positivas. Então elas não vêm aqui como mensagem de desgraceira, o ET falou que Deus é um louco desvairado. Não, isso no ET jamais vai falar, porque isso é uma mentira. Mas ao mesmo tempo eles não entram nesse papel de falar de coisas destrutivas, que vão destruir crenças. Está certo que nós temos que mudar paradigmas, nós temos que mudar entendimentos, né? E para que eu tenha um paradigma novo, eu tenho que me desfazer do paradigma antigo. Mas é uma autotransformação. É um autoentendimento do que eu estou vivendo, né? Mas as mensagens, elas vêm trazendo um aspecto positivo das situações, para que você as entenda de um nível de compreensão elevado. E não ali, nos níveis mais inferiores, da desgraça, da violência, do desamor, sabe? Do ódio. Então é complicado. Obrigado. Obrigado.